Nesse vídeo eu vou te passar o top 6 produtos mega baratos para você comprar no AliExpress e revender e ter muito lucro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória, trabalho com vendas de mercadorias há mais de 5 anos. E nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas para você aumentar suas vendas, atrair mais clientes, te passo os melhores contatos de fornecedores e também te dou dicas para você ganhar dinheiro. Então nesse vídeo aqui eu venho te passar o top 6 produtos mega baratos para no AliExpress e conseguir ter um bom lucro. Então são produtos assim que se você procurar em qualquer outro lugar vão ser bem mais caros, não vai precisar você comprar para revender. Você comprando esses produtos que eu vou te passar aqui, você consegue revender por um preço muito legal e conseguir ter um lucro muito maior. Então se você ainda não está inscrito, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar perdendo de todas as novidades, não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente para vocês. E já deixa aqui um like para eu saber se você gosta do conteúdo desse vídeo. E não se esqueçam de seguir o Instagram do canal que é o Revenda Lucrativa Underline. Lá também estou sempre postando novidades em primeira mão que vai ter aqui no canal. É sempre abrindo um box de perguntas, dando dicas de vendas, de fornecedores. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que eu passo dentro do Instagram. Então cheio de enrolação e bora para o vídeo. Eu vou estar mostrando os produtos lá no AliExpress na tela do computador para vocês. Bom pessoal, como eu disse para vocês, eu vou passar aqui o top 6 produtos que vocês podem estar comprando no AliExpress para revender. São produtos assim, mega baratos, que em outros lugares você vai pagar muito mais caro e não compensa você estar comprando para revender. Aqui no AliExpress você consegue encontrar bons fornecedores, consegue comprar essas mercadorias e revender. Ele compensa bastante. Você pode revender em outras plataformas de vendas, você pode revender no Instagram. Tem várias formas de você divulgar os seus produtos. Então vou estar passando aqui para vocês. Primeiro produto que dá para você comprar aqui no AliExpress e revender do top 6 é o brinquedo anti-estresse. Você vai pesquisar aqui, brinquedo anti-estresse. Já vai aparecer. Brinquedo anti-estresse. Você pesquisou aqui, já vai aparecer vários fornecedores. Alguns com frete grátis, alguns com envio pago, porque muitas vezes não são fornecedores brasileiros. Mas tem kits aqui que você pode estar comprando que compensa muito. Esses brinquedos aqui são brinquedos que as crianças estão adorando, estão pedindo para os pais para comprar. São brinquedos super baratinhos que você consegue encontrar aqui no AliExpress por vários valores, tá? Tem kits, você pode comprar separado. Mas eu acredito que o kit compensa um pouco mais. Mas se você for comprar avulso, você encontra aí até por R$2,85 na promoção. Pré-te grátis. É bom que vocês vejam aqui se tem mais de 200 vendas. Nunca compre com fornecedores que tenha menos de 200 vendas aqui no AliExpress. E que tenha uma avaliação boa. Esse fornecedor aqui, por exemplo, eu vou estar mostrando para vocês. Ele tem avaliação de 5 estrelas. E tem 47 avaliações. Então, aqui você consegue ver que é um fornecedor confiável. Que o produto é de qualidade. Porque aqui, os clientes que compraram, os vendedores que compraram, eles colocam a foto. Então, é uma forma mais prática de você ver se o fornecedor realmente vale a pena vocês estarem comprando. E aí, você pode escolher de onde que você quer que venha o envio. E você pode escolher os modelos que você quer. Tem os kits, como eu mostrei para vocês aqui, que vocês podem estar comprando para revender. Pessoal, isso aqui é altamente lucrativo. Você comprando um kitzinho desse aqui, o pessoal está vendendo aí, em média, por 20 reais cada brinquedo desse. Você pagando aqui 2,90 por cada brinquedinho. Você comprando esses kits aqui, dá para você revender até por mais. Clientes estão procurando realmente para comprar. Então, o brinquedo anti-estresse é o primeiro produto que eu indico para vocês aqui. Segundo produto que eu tenho para indicar para vocês revenderem, comprar aqui no AliExpress e começar a revender e lucrar, é o fone sem fio Bluetooth. Tem vários modelos de fones sem fio Bluetooth aqui no AliExpress. E tem alguns modelos que são um pouco mais em conta. Esse modelo aqui, por exemplo, ele tem uma boa avaliação. Esse vendedor tem mais de 2.500 vendas. E ele é um produto que custa apenas R$18,79. O envio de R$12. E ele é um produto que é da gringa, vai demorar um pouquinho para chegar, mas vale a pena você esperar. Porque por esse preço aqui, esse fone, ele tem uma excelente avaliação. Pode pegar e revender esse fone aqui por R$60 na sua loja. Com certeza tem pessoas vendendo esse fone muito mais caro. Eu vou estar colocando aqui para vocês verem esse modelo aqui no Mercado Livre para ver quanto as pessoas estão revendendo. Quantos vendedores estão vendendo. Eu pesquisei esse mesmo modelo de fone aqui no Mercado Livre. E apareceu os valores que os vendedores estão vendendo aqui. O valor de R$115,00, olha o valor que você pode estar vendendo. R$62,00. Esse é o valor que os vendedores estão colocando aqui no Mercado Livre para revender. R$70,00. Essa é a média. E é o mesmo fone, tá? Igualzinho, o mesmo fone. Eles compram aqui, com certeza. Então, você consegue pegar esse produto aqui e revender, ter um bom lucro. Tem outros modelos de fone sem fio que você pode estar pesquisando aqui, mas essa é uma excelente opção com preço acessível. E é um produto que vale a pena você investir para revender. Agora, o terceiro produto que eu tenho para indicar para vocês comprarem aqui no AliExpress e revender do Top 6, são capinhas de celular. Você vai pesquisar aqui, capinha, e você vai encontrar várias capinhas de todos os modelos de celular, de todas as cores, e você encontra muito barato. Essa capinha aqui, de silicone original, R$5,59. Aqui, se você for em qualquer loja de acessórios de celular, ir no seu bairro, na sua cidade, ou pesquisar no Mercado Livre, em outra plataforma, vão estar vendendo muito mais caro. Em média, R$20,00, R$30,00. Então, com certeza, é aqui que eles compram. Aqui, você consegue encontrar muito mais barato vários modelos de capinhas de celular. Todas as cores. Também tem capinhas para Apple Watch, aquele relógio, que bastante pessoas estão usando. E é muito mais em conta aqui, para você comprar e revender. Em lojas de acessórios, estão vendendo aí, em média, R$25,00. Uma capinha dessa, R$30,00. Sai muito mais em conta. Eu vou estar mostrando aqui para vocês verem que esse fornecedor aqui, esse vendedor, realmente ele é confiável, tá? Tem mais de 2.000 avaliações e mais de 1.500 pedidos. E aqui tem as avaliações. Vocês conseguem ver as avaliações que são excelentes. Cinco estrelas. E tem todas as cores, todos os modelos de celular aqui. Principalmente da Apple, para iPhone. Então, um preço muito acessível. Você consegue vários descontos aqui também no AliExpress, para você estar comprando. Então, compensa bastante você comprar esse produto para revender. O quarto produto que eu tenho para indicar aqui, para vocês revenderem no AliExpress, são películas de vidro. Você vai pesquisar aqui, películas de vidro. Você pode pesquisar no atacado, que vai aparecer também. As películas aqui, são muito mais em conta. Aqui, no caso, quatro peças, quatro películas de vidro, sai por R$ 5,70. Esse fornecedor aqui, esse vendedor, tem uma avaliação excelente. R$ 4,9. Tem de todos os modelos de celular aqui. E sai muito mais em conta. Esse é específico para iPhone. Animais tem para outros modelos de celular. Tem de vários modelos. De vidro temperado, com protetor de lente de câmera. Tem várias opções aqui para você comprar. E é muito mais em conta. Você comprando aqui, quatro películas por R$ 5,70. Dá para você cobrar aí R$ 15,00 para você colocar, vender essa película e aplicar no celular do seu cliente. Então, compensa bastante você estar comprando essas películas aqui no AliExpress. Agora, o quinto produto do Top 6, que dá para você comprar aqui no AliExpress e começar a revender, é o liquidificador portátil. Liquidificador portátil, não sei se vocês conhecem, mas está sendo muito procurado pela praticidade dele. Tem sido muito bem vendido em vários lugares, em vários locais. E esse liquidificador aqui você encontra por frete grátis, por R$ 22,95. O pessoal está vendendo aí em média por R$ 60,00, R$ 80,00. O liquidificador desse é um fornecedor da China. Ele tem 412 pedidos. Você pode estar comprando com ele aqui. Tem de todas as cores. E é procurado pela praticidade. Você não precisa ter tomada. Você pode levar ele para onde você quiser. Então, tem alta tendência de você conseguir vender esse produto. Agora, o sexto e último produto que eu tenho para indicar para vocês comprarem aqui no AliExpress e revender é biquíni. Você pesquisa esse biquíni aqui no AliExpress, você vai ver que ele tem mais de 500 avaliações, mais de 1.400 pedidos e tem uma avaliação muito boa. Vários clientes, vários vendedores que compraram e gostaram da mercadoria, que chegou tudo certinho. Então, vale muito a pena porque o preço é excelente. R$ 25,00 compensa muito. Dá para você revender aí por R$ 80,00. Eu vi várias lojas aqui próximas de casa vendendo esses biquínis por R$ 80,00, R$ 70,00. Dá para você ter um lucro muito bom. Principalmente se você comprar mais de uma peça, compensa mais ainda porque você paga um frete só. Então, o biquíni é uma excelente opção para você comprar aqui no AliExpress e conseguir revender. Sempre olhem as avaliações e olhem o número de pedidos. Como eu falei para vocês, acima de 200 pedidos e uma avaliação excelente, que os clientes mandam fotos, os vendedores mandam fotos dizendo que chegou, aí você pode confiar e fazer a sua compra. Bom, pessoal, todos esses produtos que a gente quer aqui para vocês realmente são produtos excelentes que dá para você comprar e revender e ter um bom lucro. Mas também tem uma lista de fornecedores que eu venho utilizando que também tem produtos semelhantes com o mesmo preço e preços até mais em conta, fora a grande variedade de outras mercadorias que tem dentro da lista. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores de diversos segmentos, fazendo assim você aumentar muito mais o seu lucro? Pessoal, isso é possível através da melhor lista de fornecedores do Brasil, que muitos vendedores vêm lucrando muito através dela e eles não passam esses contatos para vocês de jeito nenhum, porque eles não querem que vocês ganhem dinheiro. Eu indico aqui realmente para ajudar vocês, para você que está querendo iniciar um negócio, ou se você já tem o seu negócio e você quer ter bons contatos de fornecedores, fornecedores na lista você vai conseguir contatos excelentes com os melhores preços, fornecedores de todos os segmentos de roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, bijuterias, sim, já tem de tudo que vocês imaginarem, pessoal, tudo, tudo, tudo. A lista é muito completa, sempre recebe atualizações, sempre entra contatos novos dentro da lista. E fora que a lista tem um preço mega acessível, o preço de um lanche que você compra no final de semana e você vai ter acesso a ela para o resto da vida. Quando você quiser, você vai poder acessar esses contatos. É uma lista que vai ajudar você a não ficar na mão, se, por exemplo, você já utiliza um ou outro fornecedor, se algum desses fornecedores aumentar o preço da mercadoria que você vende, ou se, por exemplo, está em falta a mercadoria que você quer, você não fica na mão porque você tem a lista e você vai ter vários contatos para você conseguir comprar a mercadoria de qualidade com preço bom e não deixar o seu cliente na mão. E além de você receber acesso a todos esses contatos, você vai conseguir também acessar três bônus exclusivos que vão ajudar você a aumentar as suas vendas. Então, se vocês quiserem estar conhecendo a lista de fornecedores 5 ou profissão 1, eu vou estar deixando o site oficial dela aqui na descrição do vídeo. Dê uma olhadinha porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse vídeo, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado e as dicas que eu dei aqui têm ajudado. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece nos grupos do WhatsApp para que cheguem mais pessoas e ajude mais pessoas. E deixa seu comentário aqui para mim dizendo o que você achou desse vídeo, deixando alguma sugestão de vídeo para eu gravar, que pode ter certeza que eu vou estar te respondendo e deixando um like no seu comentário. Não se esqueçam de seguir o Instagram do canal que eu vou estar deixando aí abaixo. Lá também estou sempre dando várias dicas de vendas, dicas de fornecedores, muito conteúdo legal que vai agregar muito na vida de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.